Pecador, agora é tempo de pesar e de temor Serve a Deus, despreza o mundo Já não sejas pecador Serve a Deus, despreza o mundo Já não sejas pecador Neste tempo sacrosanto O pecado faz horror Contemplando a cruz de Cristo Já não sejas pecador Contemplando a cruz de Cristo Já não sejas pecador Vais pecando, vais pecando Vais de horror em mais horror Filho, acorda desta morte Já não sejas pecador Filho, acorda desta morte Já não sejas pecador Passam meses, passam anos Sem que busques teu Senhor Como um dia para o outro Assim morre o pecador Como um dia para o outro Assim morre o pecador Pecador arrependido Pobrezinho pecador Vem e abraça-te contrito Com teu Pai, teu Criador Vem e abraça-te contrito Com teu Pai, teu Criador Com paixão, misericórdia Vos pedimos Redentor Pela Virgem Mãe das dores Perdoai-nos, Deus de amor Pela Virgem Mãe das dores Perdoai-nos, Deus de amor